Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para se defender Selecione o seu herói O verdadeiro inimigo da humanidade é a Dezó Vou atacar nossos inimigos Esse é o ponto mais fracos O teletransportador está online Eu abri o caminho Se liga só nessa aqui A gente vai dar um show O teletransportador online Nosso caminho será que os adversários atacarão em 30 segundos O teletransportador está online Eu abri o caminho Saudações Olá Cara, isso é muito irado Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacando Qualquia carregando Meu teletransportador está online Prociso O teletransportador está online Meu poder O teletransportador está online Eu abri o caminho Não vai respirar �ia Eu abri o caminho Eu abri o imaginário Achava Vou Eu abri o caminho Eu abri o caminho Eu vou Minha habilidade suprema está pronta. 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 Minha habilidade é pronta. O que é isso? 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 Entre na minha realidade. Impressionante. Você devirna um médico. Você devirna um médico. O ataque começa em trinta segundos. se todos cumprirem seu papel a vitória estará garantida 5, 4, 3, 2, 1 começando o ataque, capture o objetivo A estou conquistando o objetivo estou conquistando o objetivo, preciso de ajuda a vitória jogada da partida abate duplo abate duplo abate duplo